Oi, pessoal! Eu sou a Isa e esse é o IsaNvia4YOU! Bom, pessoal, hoje eu tô aqui pra gravar pra vocês um vídeo de 50 fatos sobre mim. Depois vai ter também a parte da Bia, mas hoje é a mim. Bom, e não liguem se tiver algum barulho, é porque minhas amigas estão aqui em casa, elas estão lá dentro passando chapinha no carro. E, bom, se vocês quiserem ver, continuem assistindo! Bom, o primeiro fato sobre mim é que eu me chamo Isabela. Gente, eu só vou ler tudo rápido pra não ficar muito longo, tá? Dois, nasci em novembro. Três, já tive dois peixes. Um morreu pulando do aquário e o outro eu não faço a menor ideia. Quatro, já tive uma calopsita que fugiu. É que a gente deixava ela solta, porque eu tenho dó de deixar preso. Cinco, sempre quis ter um cachorro. Seis, já estudei em três escolas diferentes. Sete, tenho duas irmãs. Oito, sou a irmã mais velha. Gente, não li que tem alguns fatos idiotas, porque eu não sabia o que colocar, só pra ter 50 fatos mesmo. Nove, sou a neta mais velha por parte de pai. Dez, tenho 17 primos por parte de mãe. Onze, nasci em São Paulo. Doze, minha matéria preferida é matemática. Treze, a matéria que eu menos gosto é história. Porque tem muita decoreba, gente. Quatorze, nunca tirei nota vermelha até o quinto ano. Quinze, sei falar inglês. Dezesseis, não tenho uma cor preferida. Dezessete, amo minhas amigas. Beijo, amigas. Dezoito, nunca mudei de casa, apartamento, alguma coisa. Dezenove, faço aula de inglês desde os três anos. Vinte, já tive um canal antes desse que era ridículo, tipo, ridículo. Muito. E eu dançava e eu fiz tutorial de maquiagem e eu não vou por um link aí porque era ridículo mesmo. Vinte e um, amo gravar vídeos. Vinte e dois, já conheci a Zabeta Macarini. Beijo, amo muito vocês, Zab. Vinte e três, conheci também a Bianca Paiva. Vinte e quatro. E a Júlia Garcia, que é a Ana Tiquititas e a Bianca Paiva é a Lúcia. Vinte e cinco, já fui pra Las Vegas. Vinte e seis, quero morar em Nova York. Vinte e sete, durmo no mesmo quarto que a Bia. Gente, a Bia é minha irmã, tá bom? Pra quem não sabe ainda, quem está acompanhando o canal desde hoje. Vinte e oito, tenho doze anos. Vinte e nove, sou sagitariana. Trinta, já tive um iPhone 5 que caiu na água. Vinte e um, meço um, cinquenta e nove e meio. Vinte e dois, só tenho um avô. Vinte e três, amo morango. Minha fruta preferida é morango. Vinte e quatro, tenho medo de filme de terror. Vinte e cinco, prefiro chocolate branco do que preto. Vinte e seis, já usei aparelho fixo. E eu vou mostrar pra vocês aqui uma foto, sabe que tá linda. Ó gente, ridículo. Em sim. Em sim. Em sim. Trinta e sete, não gosto de frutos do mar. Trinta e oito, sou crista católica. Trinta e nove, já fiz natação e voltei a fazer em setembro. Quarenta, faço aula de vôlei e handball. Quarenta e um, sempre quis ter fãs. Beijo, amo vocês, gente. Quarenta e dois, meu cantor favorito do momento é o Myron Five. Quarenta e três, meu número da sorte é oito. Quarenta e quatro, já vendi várias coisas pela OLX. É, e eu comprei um iPhone vendendo todas as minhas coisas na OLX. Quarenta e cinco, já tentei ficar um ano sem beber refrigerante, mas não foi possível. Quarenta e seis, já trinquei a mão correndo de costas. Idiotamente na aula de educação física. Tava correndo e eu caí e trinquei. Fiquei dois vezes com gesso. Quarenta e sete, estou no oitavo ano, ou seja, a sétima série. Quarenta e oito, não sou nada corajosa, gente. Pra ir montar a russa, essas coisas assim. Quarenta e nove, meus canais preferidos são Belezatinho, Isabeta Macarini e Geminhas Ramos. Um beijo pra esses três canais, eu sei que eles não estão me vendo, mas enfim. A Isabeta até sim, porque ela é minha friend, best friend, beijo. Cinquenta, sempre quis ter um canal grande no YouTube. Pessoal, eu queria mandar um beijinho pra... Calma aqui, vou procurar. Ai, pessoal, eu queria agradecer pelos 155 inscritos. Um beijo a todos vocês que se inscreveram. Queria mandar um beijo pra... Bolsa de Menina, Nicole Andósia, Melissa Verona, Lorena Lopes e pra Glória. Eu esqueci o nome dela, porque eu não anotei, eu não estava achando mais nos comentários. Mas... Foi esse o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique em gostei, adicione esse vídeo aos seus favoritos e compartilhe com todos os seus amigos. E se você é novo aqui no canal, se inscreve já. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!